No Vale do Aço, um rapaz de 25 anos escapou por pouco de ser assassinado no bairro Anamouro, em Timóteo. A vítima é conhecida da Polícia Militar pela participação em crimes na cidade. É o que diz a polícia. Gisele Ferreira tá chegando com mais informações sobre esse crime, que por pouco é um homicídio consumado. Né, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Isso mesmo. Por pouco, este homem de 25 anos não sofreu uma tentativa de homicídio. Ele contou à polícia que estava dormindo na casa da mãe quando ouviu um tiro ali onde a mãe dele mora, no bairro Anamouro. E ele disse também pra polícia que chegou até ver uma pessoa, um vulto de uma pessoa no quintal da residência. Desconfiado, o que ele fez? Ele pulou a janela da sala onde ele estava e fugiu. E durante esta fuga dele, o suspeito que estava ali, né, à espreita dele no quintal da residência, efetuou mais disparos e por sorte ele não foi atingido. Ele disse que conseguiu se abrigar na casa de amigos, mas ele machucou o pé durante esta fuga e por isso ele foi encaminhado pra um hospital de Timóteo. Ele também disse à polícia que não sabe dizer quem seria o autor dessa tentativa de homicídios e a polícia fez o rastreamento, mas não teve sucesso de localizar este suspeito. No boletim de ocorrência da polícia militar, denúncias anônimas indicaram dois possíveis nomes pra participação deste atentado. A vítima disse que não tinha, se as duas pessoas indicadas na ocorrência não tinham qualquer coisa a ver com essa situação aí, Nico. Eu volto com você. É, é, vai explicar, né? Aí conversa aqui, conversa acolá, é uma imagem de segurança daqui, é uma informação que vem no 181, no disco de denúncia, daqui a pouco a polícia consegue apurar tudo isso no fluxo do inquérito aí. Então, vamos lá.